MÚSICA E essa vai, para todos os pradistas do nosso Brasil É Chão Papão Eu digo assim Meu cavalo é bonifrado, meu cavalo é bonifrado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bonifrado, meu cavalo é bonifrado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Ah, papão E chame o treinador e vamos botar pressão Corrida de cavalo, é esporte, é tradição Os cavalos tão na pista e o joque já tá mudado As apostas tão rolando, pode vir, tô preparado Os cavalos se aquecendo, com o metro e tá nas caixas Hora que a gente perde pra não acontecer nada Se o instante da partida vem aquele poeirão Torcida vem gritando, meu cavalo é campeão Juiz tanta partida vem aquele poeirão Torcida vem... E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal